Tá aí, são exatamente 8 horas e 35 da manhã e já vou começar aqui mais um trabalho de divulgação da web rádio Gospel Vitória e publicidade automotiva aqui em Altaneira, da loja Mega 20 em Açaré. Fazendo aqui uma hora de divulgação em Altaneira, pelas principais ruas da cidade, logo após voltando e trabalhando também uma hora lá em Açaré. Então tá aí, web rádio Gospel Vitória e publicidade automotiva, começando agora mais um trabalho de divulgação.